Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago tudo o que eu mais gostei e também o que eu não gostei no Galaxy M53 5G. Pra você aí que tá pensando em comprar ele, saber aí se ele vale a pena pra você ou não. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E se você tá querendo comprar esse smartphone e se depois desse vídeo você continuar querendo comprar ele, o link dele tá na descrição do vídeo. E também na descrição do vídeo tá o link do grupo de ofertas do Telegram, pra você ficar por dentro das ofertas de tudo relacionado a tecnologia e muito mais. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Agora, bora pro vídeo! Então, eu vou começar falando do que eu mais gostei nele. E a primeira coisa que eu mais gostei nele é a sua tela. Ele tem uma tela de 6.7 polegadas, Full HD Plus e também é uma tela Super AMOLED Plus, com uma taxa de atualização de 120 Hz. É uma tela que tem uma qualidade incrível, tá? Cores bem vivas, tá? Um contraste muito bom também. Então, não tem do que reclamar dessa tela, porque é uma tela que tem cores bem legais e também tem um brilho alto, tá? Você não vai ter dificuldades pra utilizar essa tela fora de casa, tá? E também, além disso, tem a taxa de atualização de 120 Hz que eu falei, que deixa aí essa tela com maior fluidez aí pra você utilizar os seus aplicativos no dia a dia e pros seus jogos também, tá? Dá uma fluidez bem legal, uma suavidade bem legal aí pra você utilizar aí os seus aplicativos no dia a dia e nos seus jogos. Dá uma diferença muito grande, tá? Então, eu gostei bastante, assim, da tela dele. Achei que tem uma qualidade bem legal, tá? Cores bem vivas e a taxa de atualização de 120 Hz dá uma diferença grande aí pro seu dia a dia. E a segunda coisa que eu mais gostei nele também são as suas câmeras, tá? Eu achei que as câmeras dele são bem legais, tá? Saem com uma qualidade muito boa aí as suas fotos. E ele tem uma câmera principal de 108 megapixels, tem também uma câmera ultra-wide de 8 megapixels, uma câmera de profundidade aí pra dar desfoque no fundo de 2 megapixels e uma câmera macro pra tirar fotos de pertinho de 2 megapixels também. Fora aí a sua câmera frontal de 32 megapixels. Então, são câmeras, como eu falei, que se saem muito bem, tá? Achei que as fotos se saem com uma boa qualidade, uma boa nitidez, o HDR se sai bem também. Então, todo esse conjunto de câmera aí, eu achei que se sai bem sim. E também a sua câmera frontal, tá? A sua câmera frontal, eu também achei que se sai muito bem. Então, as câmeras dele tem sim uma boa qualidade. E a terceira coisa que eu mais gostei nele é o seu desempenho, tá? Ele tem o processador Dimensity 900 da MediaTek, tá? Dimensity, sei lá eu como que fala isso, mas é esse processador aí. E esse processador dele deixa ele com um desempenho muito bom, tá? Os seus jogos aí, você não vai conseguir rodar na maior qualidade que tem, mas vai rodar numa qualidade muito boa. O Call of Duty, por exemplo, vai rodar em qualidade gráfica alta e taxa de quadros muito alta, tá? Então, é uma qualidade muito boa sim. E no unboxing que eu fiz dele, eu joguei um pouco nele aí, tá? Pra mostrar pra vocês. Então, se você ainda não viu o unboxing dele, corre ver o unboxing aí, pra você ter uma noção aí de como ele se saiu aí no Call of Duty. Mas, ele tem um desempenho muito bonzinho, eu gostei bastante. Então, não vai ter travamento nenhum aí no seu dia a dia, usando os seus aplicativos aí diários, etc. Vai rodar tudo super bem, tá? Então, é super rapidinho aí esse processador, o desempenho dele. Então, eu gostei bastante. E agora, eu vou falar das coisas que eu não gostei nele, tá? E a primeira coisa que eu não gostei nele, é que ele tem som mono. Isso significa que o som dele sai somente aqui embaixo, tá? Não sai aqui em cima também. E eu achei isso um ponto aí que eu não gostei, porque ele tá custando em torno de 2.400 reais. E eu acho que nesse valor, deveria ter som estéreo sim, tá? Que dá uma diferença bem grande aí, pra você ouvir suas músicas, jogar os seus jogos, caso você goste de jogar jogos aí sem fone de ouvido, etc. Tá? Então, ele tem som mono, e isso é um ponto que eu não gostei aí, por causa do seu valor. E a segunda coisa que eu não gostei nele, é que ele não faz gravações de vídeo na ultrawide. Infelizmente, não faz, gente. Só faz na câmera principal, traseira mesmo, tá? Não faz gravações na ultrawide. E isso, eu achei um ponto ruim também. Se você quiser fazer gravações aí na ultrawide, você não vai conseguir. É só foto mesmo, tá? Então, isso também, eu achei um ponto aí que eu não gostei. Ele não faz gravações na ultrawide, infelizmente. E a terceira coisa que eu não gostei nele, é que ele vem um carregador de 15 watts, tá? Eu não achei também um ponto tão negativo assim, um ponto que, pra você não comprar ele. Mas, eles fazem uma propaganda muito grande, falando aí que ele suporta 25 watts. Mas, na caixinha dele, vem um carregador somente de 15 watts. Um carregador pequeno, assim, de 15 watts mesmo, tá? Ele suporta 25 watts, então, eu acho, na minha opinião, que deveria vir, sim, um carregador de 25 watts pra ele. Mas, infelizmente, vem um carregador somente de 15 watts mesmo. Então, essas foram as coisas que eu mais gostei e também o que eu não gostei no Galaxy M53 5G. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. E, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E, caso você já tenha ele, coloca aí nos comentários o que você mais gostou nele e também o que não gostou nele, pra eu saber. E, pra quem tá querendo comprar ele, saber também. E, se você ainda não tem ele, não esquece que o link dele tá na descrição do vídeo. Agora, corre me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo!